Com a palavra, vereadora Rosa. Então, essa emenda também foi debatida, como a CASF, nessa comissão de avaliação, ela era anteriormente uma para cada área, agora foi proposta uma única, maior, com mais membros, para avaliar todos os projetos e ela é composta por 15 membros, sendo 5 do Poder Público e 10 da Sociedade Civil. Uma das preocupações que se teve no debate é que daqui a pouco as 10 da Sociedade Civil fosse de uma área específica, por exemplo, da dança ou do audiovisual e que não teriam condições também de avaliar os outros projetos das outras manifestações culturais. Então, nesse sentido, o debate que aconteceu foi de incluir, né? Claro que aqui é uma intenção, numa lei, isso aqui não obriga, mas é uma proposição, um debate que se fez lá, inclusive com a secretária Magali, de ter esta preocupação, mas o objetivo também foi que esta preocupação, ela pode, nós temos essa combinação agora, mas para os outros anos não se sabe, então se optou em colocar no projeto de lei esta emenda, que inclui a palavra, a frase, né? Optando-se preferencialmente por membros das diferentes áreas elencadas no artigo 3º, que são as 10 áreas que eu falei que tem no financiar, incluindo todas as manifestações culturais, ou quase todas, que esta comissão tenha representação, não de todas, porque também às vezes é difícil, se obriga a toda, são 10 membros, falta de um, tu não consegue realizar a comissão. Então a ideia é que tenha a maioria destas áreas incluídas nessa comissão. Obrigado. Obrigado.